E a justiça espanhola aceitou a denúncia de assédio sexual contra Daniel Alves, que joga atualmente lá no México. De acordo com especialistas em direito internacional, o lateral corre o risco de ser extraditado para a Europa. Em uma entrevista exibida no Domingo Espetacular, o jogador negou as acusações. Sou uma pessoa que eu gosto de dançar, que eu gosto de desfrutar, mas sempre mantendo uma distância, sempre mantendo respeito com as pessoas que estão no mesmo local. O suposto abuso teria acontecido na madrugada do dia 30 de dezembro, em uma boate na Espanha, onde o jogador atuou por muitos anos, vestiu a camisa do Sevilla e também do Barcelona. De acordo com a denúncia, Daniel Alves abusou sexualmente de uma mulher que não teve a identidade revelada. O tribunal espanhol aceitou a denúncia, abriu um processo contra o jogador que hoje atua no México. Para esse advogado, especialista em direito internacional, se a justiça espanhola quiser, pode pedir a extradição do atleta para a Europa. É importante esclarecer que a extradição é entrega de refugiado, criminoso ou acusado, a pedido de outro estado, para naquele território ser julgado ou lá cumprir pena. Como o Daniel Alves não se encontra na Espanha, ele poderá ser objeto de um pedido de extradição. Se for condenado, o jogador pode pegar até quatro anos de prisão. Mas se estiver no Brasil durante esse processo, não pode ser extraditado. Segundo a Constituição Federal, nenhum brasileiro nato pode ser enviado a outro país se já estiver em território nacional. Foi assim que o ex-jogador Robinho escapou da prisão. Ele foi condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália, mas segue livre, vivendo no Brasil. É, rapaz, no caso do Robinho, eu lembro, fizeram escutas lá, pegaram os telefones dele, dos companheiros dele que estavam lá e tal, e os áudios comprometedores e tal. Agora, será que essa investigação aí vai surgir algum áudio, alguma coisa assim, em relação a essa acusação aí do Daniel Alves? Porque nós, a gente está mostrando aqui todo dia, a menina entrou no banheiro, ele entrou logo atrás, segundo a reportagem que nós mostramos ontem. Ele ficou o quê? 47 segundos, lá depois de 47 segundos ele saiu. O que aconteceu durante esses 47 segundos, ninguém sabe, porque não tinha câmera, né, lá no banheiro. Aí você fala assim, o cara entrou no banheiro da menina, não. É um lugar assim, tem o banheiro das meninas de cá, tem o banheiro dos meninos de cá e tem uma área ali, ó. Deixa eu ficar nessa aqui, tem uma área ali que é pra conveniência, o caba chega lá, ramão e tal, e ali também não tem, não tinha câmera. É, rapaz, deixa o povo trabalhar lá, né?